Aqui não tem esse negócio de obrigação, não? Os filhos fazem as coisas contente, alegre, entendeu? E mãe, ficou a marca na minha mão, é quando você me puxou, quando você me bilicionou. Mandou lavar os pratos? Sim, meu cabelo tá doendo que você puxou. Aqui nós tratamos as crianças com muito amor, pra lavar os pratos, pra varrer a casa. Vai fazer as coisas. Minha fez isso aqui, mãe, ela tá pra esticar uma ferida que você deixou, mãe. Vai terminar de enxugar os pratos. É com muita paciência, eu sou muito paciente. Sou muito paciência. Vai falar aqui. Bora, vamos falar tu, bora. Ô mãe, dá pra esticar a ferida, Maria. Caminha. Aqui é tudo assim, com muito amor, com muita... Sabe? Aquela mãe, aquela mãe muito dedicada, eu sou. Sou eu. Então todo mundo aqui ajuda. Acho lindo quando tá todo mundo assim, cooperando. Eu tô lavando o banheiro. Graças a Deus, tô aqui, ó. Na labuta do banheiro, tô lavando, ó. Eu tô lavando aquela banha de pina fora. Graças a Deus. Aí meus filhos ficam todos felizes, né? Cada um que resolveu fazer a sua tarefa. Pediu e implorou. Cada um implorou, na verdade. Thaís implorou pra lavar os pratos. E Caú implorou pra enxugar. Ela sim. Caú implorou pra limpar o fogão e vai a casa e passar pano. Todo mundo aqui é assim. Essa é muita alegria, é muita união. Ela sim, né? E daí não faz nada. Minha filha tá contente. Abra os dentes, abra os dentes. Pode dizer que tá feliz. Sim. Tá aqui. Tá feliz, lavando os pratos. Feliz. Ai, minha gente, eu não sou certa, não. Só apareci aqui rapidinho. Só pode dizer pra vocês que a gente tá na maior labuta. Achei que eu tô suando hoje, ó. Muita labuta, minha gente. Você sabe, né? A dona de casa não para. A gente não para. Na hora que a gente tá descansando, pode ter certeza que daqui a pouco alguém vai chamar a gente pra fazer alguma coisa. Ô, mãe, pega isso aqui. Ô, mãe, pega isso ali. É assim, minha gente. Mas a vida continua. A vida que segue. Vamos lá, vamos lá. Olá, galera do meu canal. Aqui é a Tatiane, preto e branco, das frente pra vocês. E hoje a Tatiane, preto e branco, das frente pra vocês, está na labuta. Ah, o que é que você tá tomando no meu canal, Thaís? Ah, mãe, você tá onde aqui? Eu tô aqui, tá lavando o banheiro, Thaís. Eu tô lavando o banheiro, querida. Meu Deus, que milagre. Isso aqui, aconteceu alguma coisa amanhã? Do nada, amanhã, assim, que a gente tem que aproveitar, porque ela tava sentada assistindo TV. Aí, do nada, amanhã, ó, vou lá o branco, o branco tá muito sujo. Ah, a menina levantou e já ficou tocando as coisas. E disse, glória a Deus. Ah, não tava foda. Não tava sujinho, não tava foda. Dança na nossa vida. E ainda tá feliz, viu? Porque tem vezes que ela lava emburrada, minha filha que saia de barra. Ô, olha a sua cara, Thaís, que eu não faço minha coisa emburrada. Amigo. Faz sim, né, mãe? Não faz neve, não faz neve. Ah, a sua cara. Manhã não faz neve, bichinho. Né, mãe? A sua cara, minha coisa emburrada, aonde, minha filha? Eu tenho prazer em lavar cada pedacinho meu, porque aqui foi tudo construído com muita dificuldade. Munte a dificuldade, minha filha, que nós construíssemos aqui, munte a dificuldade. Dificuldade mesmo, é verdade, mãe. Agora, a parte do lavar, né? Que, mãe, eu ia ficar feliz, né, mãe? Mãe, graças a Deus. Fico medo. Ela aqui lavando o banheiro, minha gente, ó. Fico medo, fico feliz quando eu tô lavando minhas coisas. Que bom, né, mãe? É assim mesmo. Tem que ser assim. Todos os dias, todos os santo dias. Que é uma vez ou outra, né, mãe? É o quê, Thaís? Nós temos que aproveitar, Thaís. Nós temos que aproveitar. Avisou todos os teus olhos. Todo dia eu faço minhas coisas, graças a Deus. Todo dia, mãe. Todo dia, Thaís. Todo dia. Todo dia. Rapaz, a pior coisa, você tá fazendo as coisas, alguém tá tormentando o seu juízo, hein? Todo dia, mãe. Mãe. Espera aí que eu vou mostrar a parte da de trás, a parte da de trás. Mãe, pequeno. Mãe, pequeno, né, mãe? Uhum. Aqui, ó, eu já lavei os pratos. Com a graça, tinha muito, foi pra outro prato aqui. Aqui, suja prato demais. Parece que mora umas mil pessoas aqui dentro. Aqui, o Cauã já enxugou. Quando a gente tem muito prato pra lavar, senão que graças a Deus teve comida. Meu pai já era um pouco bom. E dizendo ele. E ele agora, meu pai, tá varrendo a casa. Que vai passar pano. Eu lavei mesmo muito de prato. Quero nem saber. Foi duas bacias dessa aí, ó. Não exagere também, né, Bê? Mãe, tá só no toicinho. O que tá... O que tá assim, Bê? É, Bê? É, me deixa, tá aí. Vai cuidar da sua vida, vai. Como é que eu tenho pra isso aqui? Hã? Eu não terminei o quê, mãe? Eu não terminei. Se daí, tem que encher os vasos de água, Bê? Mãe, eu tô com uma fome aqui, mãe. Eu tô quase caindo. Eu vou pedir pizza. Você vai pedir pizza mesmo, hein? É. Então, minha gente, é isso. Tá todo mundo aqui, o menino tá assistindo. O filme aí. Tô estudando. Davi disse que tá estudando, dizendo, Davi... E é isso. Bora, mãe. Diz alguma coisa sobre essas histórias. Porque toda vez que você chega, você conta história triste. O quê? Toda vez que você chega pro seu canal, você conta história triste. Eu não sei. Eu só vivo assim, hein? Pessoal, só vive depressão aqui, o seu seguidor. Tá arrependido. Vai daí. Feijo azedo. Minha filha, eu tô muito feliz. Muito feliz da minha vida. Pelo quê, mãe? Nossa, eu tô muito feliz. Porque eu tenho uma família maravilhosa que me ajuda em tudo que eu faço. Minha família me ajuda, me apoia. Eu fico muito feliz com isso. Eu tô fazendo uma coisa, eles tão fazendo outra. Isso é muito gratificante. Eu agradeço a Deus pela vida da minha pequena família, né? Minha família hoje é pequena. E as outras famílias aí? E as outras da nossa família, meu pai da nossa família? Eu só tenho uma irmã e minha sobrinha. Tem um bocado aí espalhado. Tem nada. Que você ama. Tem nada. Eu tenho minha irmã e minha sobrinha. E você, né, mãe? E eu, né? Assim, de perto, de perto, muito perto aí. Entendeu? Minha irmã. Minha irmã, coisa mais linda que Deus me deu. Minhas três, quatro. Peraí que eu não erra. Jeremia, Azade, Nalana e Ana. É. Jeremia, Azade, Nalana e Ana. Quatro pessoas. Jeremia, Azade, Nalana e Ana. E Vitória. São os meus tesouros. E o resto é resto, né, mãe? Não, também não é assim, não. Eu tenho uns primos ainda que eu conheço, né? Ah, sim, entendi. Pelo amor de Deus. Não, não sei, né? Ou é tudo ou é nada. Não tem esse negócio de... Só não vai citar nomes aqui, né? Não, não vou citar nomes, filha. Tem umas cabeças aí que... Tem umas cabeças. É. Tem umas cabeças aí que é coligado aí. E o resto é resto, né, mãe? Não. Não tem o resto. Cada um, olha, cada um tem um tratamento que busca, entendeu? Cada um tem um tratamento que colhe. Cada um tem aquilo que recebe. E recebe, exato. Porque é assim, quando você dá, quando você dá, né? Aquilo que você dá, você vai receber. Entendi, mãe. E pessoas na minha família que nunca me deu ousadia de nada, né? Sim. Nunca me deu conversa, nunca me deu... Nunca me deu assunto, nunca prestou atenção no que eu tinha pra falar. Já terminou de lavar o beiro também? Claro. E eu perdi, foi essa manhã? Oxi. Eu vou ficar quantas horas lavando o banheiro desse tamanhito. Ai, ai. Só sacar agora. É que amanhã você já tomou um banho hoje? Já se hidratou? Não, não tomei banho não. E daí? Porque você veio com as manhãs de Lá da Espanha chique. E chegando aqui... Mas hoje eu não tomei banho não. Hoje eu tava afim de tomar banho não. Hoje eu fiquei o dia todo jogada. Só hoje? Desde quando você chegou da Espanha, você não toma o banho direito. Você não tem vergonha, velho. Vai lavar tua língua, cebosa. Cadê o pano de chão, Cal? Tem algum pano de chão aí? Hã? Tem. E daí? A gente tá aqui atrapalhando minha vida. Eu não sei. Atrapalhando o que, mãe? Olha ali a coisa que você derramou atrás do fogão, que tava escondido. Ah, não. Agora que... Mostra, não. Pode mostrar, não. Mostra, agora que continuou, viu? Vai limpar. Mãe, se fui eu, foi? Não, foi quem? Fui eu, foi. Fui eu não, querida. Vamos de chão. Faz o seu saquinho mesmo. Lá, vê se o que é. Essa sandália é estranha. Que quase cai ali. É porque você não tem etiqueta. Entendeu? Etiqueta. É. Dá roupa? Hã? Etiqueta dá roupa. E aí, mãe? Que etiqueta pra quê? Dá roupa. Seu rapo. Seu zóio. Eu não gosto desse pano aí, né? Eu gosto desse. E hoje, mãe, nós vamos comer o quê? Pisa. Tô com fome. Meu pai não pode estar sem camisa, não. Ele não tá aparecendo. Vamos mostrar a rua. Mostra aí o deserto do Saara. Tem ninguém pra ir pra esse lado. Tem ninguém pra ir pro lado de cá. Gente, venha conhecer Tranquedo Neves. É um local muito bom de morar. Venha conhecer Tranquedo Neves. Se quiser visitar minha mãe, venha em Tranquedo Neves. É um local muito bom. Meu Deus, eu botei o lado errado da cortina, Thay. Olha que... Olha, meu Deus do céu. Que ódio. Se quiser visitar minha mãe... Ué, botei o lado errado da cortina. Amanhã, mas você... Mas peraí que eu dou um jeito. Quem disse que eu vou tirar isso tudo de novo? Vai, mãe. Emanhã, fala o local pra te visitarem. 880-722-2425. O que é isso? É o endereço? É o endereço? Emanhã, eu não posso falar que Tranquedo Neves não, mas não vem muito de não te visitar, né? Ah, Itália, também não é assim, não, Itália. Nem nem muito de visitar aqui. O quê? Cada presente. Cada presente fora de ano. De aniversário. Gente, o aniversário de minha mãe é 4 de agosto. Quem quiser dar presente pra ela, já tá pertinho. Ela aceita tudo. Fralda, porque já tá curando. É porque eu preciso de fralda. Vai empenando a tua goela sem a égua. É por isso que eu preciso de fralda. Vai empenando a tua goela. Eu prefiro me prevenir, né? Daqui a pouco tá me dando pelas camas. Eu não quero isso. Eu não quero também colocar no... Olha como é o nome? Vazilo. Vazilo. Porque também não quero deixar minha mãe lá, né? Mas também não quero ficar limpando o bosta o tempo todo com a mão. É isso, pelo amor de Deus. Eu não tô nesse ponto de tá me cagando nas nossas nossas, não. Vai. Vai sério, minha gente. O aniversário de manhã é 4 de agosto. O que quiser. Tá dando presente. Não é não, mãe? É. Aceita tudo. Ela aceita tudo. Ela aceita tudo. Né, mãe? É. Tá aceitando tudo, né, mãe? Tudo. Tudo. Quer mandar umas caixas de cerveja pro meu endereço. Quer mandar umas caixas de cerveja. O número de blusa dela é M. Vê aqui minha blusa, mãe. Vê aqui minha blusa. Vê aqui minha blusa. Vê aqui minha blusa. Essa é a minha blusa que você tá usando. Inclusive. Não, peraí. Deixa eu ver o short. Inclusive, essa é a minha blusa. Deixa eu ver o short aqui. Ei, eu uso... Oh, eu uso não. Minha mãe usa. Ah, Thaís. Você tá mandando o seu número, né? A Thaís é bandida. Não, mãe. É caso eles errarem. A gente tá mandando o número dela. Não, mãe. É bandida, viu? Meu Deus. Esqueci meu número de calça. O aniversário não é meu? Esqueci meu número de calça. Como é meu número de calça, senhora? Gente, mas eu tô... Pra enxugar o vaso. Quem quiser aí ver meu corpo aí, ô, corpo de manhã. Tudo certo. Sim, mãe. Eu tô tentando de lavar seu banheiro? Esse pão tá limpo? É. Tá limpo? Cheira, hein, mãe. É daqui? É da sala? É. Tava aqui desde quando? Vou botar esse, que eu tô com preguiça de lá embaixo pegar o pão. Desde mesmo. Livre. E, mãe, eu não tô aqui pra ficar toda hora correndo atrás de você, não. Eu tô tentando você correr atrás de mim? Você que tá me perturbando. Manhã terminou de lavar o banheiro, deixa eu dar o R$3,50 aí. Pode ver, minha filha. Tá tudo limpinho, querido. Se quiser fazer cagar nesse banheiro aqui, o seguidor de manhã. A R$3,50 já chega, tá aí? Já chega, viu? Bora, manhã. Dá tchau. Gente, eu adoro, adoro passar tempo com vocês. Esse pai de Steph aqui, mãe. Vocês é maravilhosos. Eu amo gravar vídeo com o Thaís. E... É uma nada, é só pra dizer. Eu amo, sim. E eu agradeço por cada... Doeu. Eu agradeço por cada inscrição. Eu agradeço por cada comentário. Eu agradeço por cada compartilhamento. Eu agradeço por tudo. Eu sou muito grata. Eu, assim, eu falo que eu nem oro, assim, pedindo mais. Eu oro só agradecendo. Não, eu tô pedindo também. Eu tô pedindo um carro. Você é sincera, mãe. Você é sincera. Eu tô pedindo também. Desculpa, Deus. Eu tô pedindo. Porque eu não gosto de estar, né? Invitando. Então, assim... Mas a maioria das minhas orações é mais agradecendo do que pedindo. Eu só tô pedindo só duas coisas a Deus. Assim que eu tô sonhando de ter. Viu? Mas aí um beijo no coração de vocês. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Amo vocês. Meu Deus. Eu tento falar pra mãe que ela não tem cabelo. Baladies. Fruz. Jostap Pris. Boa noite. Bois noite.